Música Não é só aqui na cidade Que se louva o meu Salvador Também lá no grande sertão No rancho de um labrador Na casa do bom fazendeiro Reconheça o seu Criador Se ouve o cantar e o terreiro O seu jeito simples de ser Seu jeito simples de cantar Entrega a Deus um louvor Vem antes de se deitar Na grande fadiga da luta Não impede de adeus a mim Lá forte, lá burra, ele sabe Que Jesus vai sempre abençoar Ponteira, viola, ponteira Machuca-me o coração O seu cantar é tantão Que faz calar o sertão Por isso, irmãos da cidade Respeite o louvor de um caipira No braço da sua viola É ali que Jesus te inspira Passa um dia por nosso caboclo Que você vai sempre abençoar E você vai saber com certeza Ele serve a Jesus de verdade Nem que falte o pão na sua mesa Você vai ouvir o Evangelho Pegado sem muita cultura Vai saber como é lindo e tão belo Ter de Deus essa grande cultura Vai saber como é lindo e tão belo Ter de Deus essa grande cultura Que você vai sempre abençoar